Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês um vídeo aí do GameCandle Hearts 3 do Playstation 4, um vídeo muito prometido, que só foi possível graças ao João Pedro. João Pedro me encontrou com a mãe dele na Brasil Game Show do ano passado, tá, de 2019, e ele me emprestou o jogo. Ele disse, Og, pega e faz um vídeo, depois a gente vê como tu me devolve, tá? E eu tinha me esquecido disso, tinha perdido, não achava mais o disco, eu tava desesperado, não tinha mais o contato dele, até que ele me mandou, há uns dias atrás, o contato, né, mandou uma mensagem pra mim, e aí eu resolvi gravar. Seguinte, tá, eu sei quase nada de GameCandle Hearts, eu joguei só o GameCandle Hearts 1, é só o único que eu zerei foi esse. Esse jogo aqui, ele não tá em português, tá, Square Enix não lançou ele legendar em português, então é bem complicado de fazer uma tradução simultânea boa. Eu vou tentar traduzir o que eu consigo, tá, das animações. E eu vou mostrar alguns minutos de gameplay ali, provavelmente nós vamos pegar muita animação, um pouco gameplay, mas eu quero realmente cumprir minha promessa que eu fiz pra ele, tá, e vou fazer esse vídeo aí. Então deixa aí seu like, deixa o seu joinha, e vem comigo, né, vamos dar um new game, que o barato é louco, vamos deixar no standard. Yes, vamos lá. Abrilho tá bom, tá bom o brilho. Vamos. Abrilho tá bom. Você ouviu falar da antiga guerra das Keyblades? É claro que eu ouvi. Muito tempo atrás, os manejadores de Keyblade fizeram uma guerra para decidir quem dominaria a luz. Sim, sim, a história favorita do mestre. Eu me pergunto o que eles planejavam fazer com o Kino Hearts, afinal, fazendo aparecer. Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei por que alguém iria iniciar uma guerra. Então, você conhece os mestres perdidos? Quem? Eles são aqueles que começaram a guerra das Keyblades. Nunca ouvi só falar deles. O que você ouviu sobre isso? Ou... Eles são aqueles por quem a guerra começou. Eu não estou te entendendo. Ah, mas pode parar com essa falsidade aí. Hã? Naquela terra deve prevalecer a escuridão e a luz sumir. Um Keyblade Master sabia disso. Se você diz... Aquele olho que tudo vê, vê o destino do mundo. O futuro. Já está escrito. Sério? Ah, não tenho tanta certeza quanto a isso. Além disso, quem disse que eu não posso mudar? E talvez a luz vai prevalecer? Hã, você é bem confiante. Mas as coisas não estão a seu favor. Talvez. Mas, ao contrário da escuridão, tem mais sobre a luz. Você poderia se surpreender. Ah, espero que sim. Eles podem tomar o seu mundo. Eles podem tomar o seu coração. Tirar tudo o que você conhece. Mas se é o seu destino, Que todo passo a frente vai sempre ser um passo mais próximo de casa. Tchau, 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 tchau. 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 Ok Então finalmente né Bom Achei lindas as animações tá Achei incrível Mas eu Eu não entendo quase nada de Kingdom Hearts Eu posso dizer só que o jogo tá lindo pra caramba Olha que absurdo esses efeitos aqui mano E acho que pra quem já jogou se emocionou Cara se eu tivesse jogado isso aqui mesmo E soubesse tudo da franquia Eu teria chorado demais com essas animações iniciais Pro cara que foi muito lindo Vamos nos aproximar aqui do espelho Quando um negócio de comando Eu preciso de triângulo Claro Tá bom Triângulo Olá eu do espelho tudo bem Eita Ok Nem um pouco estranho Todas as memórias dele aí olha Todos os mundos que ele passou As coisas que ele enfrentou Ih rapaz Eu lembro disso Essa aí eu lutei Essa aí não é no 1 Tenho quase certeza Ah Mickey Oh Lutou Não fala assim comigo Oh Tá eu lembro dessa aí também Muita coisa no primeiro jogo Tá o que eu vou ter que escolher? O que você deseja? Como assim o que eu desejo? Se eu desejo luz Guerra ou amizade? É isso? Cara eu prefiro amizade velho Na moralzinha Porque eu não sei bem aqui Poderzinho Poderzinho Não quero poderzinho Eu quero amizade Eu não entendi a pergunta Mas vamos aqui Ah balance Aqui equilíbrio Vitalidade Sabedoria Equilíbrio Com certeza Equilíbrio O corpo e mente de mérito igual E potencial idêntico É isso que você deseja? Sim Liberte-se É E agora? Nossa E até o pessoal do World Ends With You Outro jogo da Square Tá Ceninha de batalha Ceninha romântica É a promessa do Mindinho E Bichinhos Ah Ó Que poder você busca? Tá Tem o poder da porrada Tem o poder da promessa do Mindinho Tem o poder do bichinho O Brasmininho eu não preciso Porque eu já tenho namorada Então eu não quero Sai daí balanga Espada legal E esse aqui Quem é o bichinho? O que o bichinho dá? O místico O guerreiro E o guardião O guerreiro Prefiro o guerreiro O poder do guerreiro Coragem invencível Uhum É isso que você busca? Sim Pode ser Tô só escolhendo as coisas aí Não tô sabendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo Nada Que chato isso É assim que você é? Na verdade Esse aqui sou eu Não aquilo ali Aquilo ali não sou eu Isso aqui sou eu Mas tudo bem Yes E agora? Agora a gente explode? É isso? Sumiu Eita Tá subindo a maré Fuuu Meu Deus Meu Deus Cara Eu já viajei muito Mas agora ele viajou demais Mano Tá X pra atacar Quadrado pra dar block Né? É isso Tá e dar lock no R1 Uhum Tá bom Próximo Tó, 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 tó Derrotei todos os sem coração Só vem, mano Ai meu Deus É sempre esse bicho, cara Derrote o gigante Ai, 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 ai Calma Ai, não dá pra acertar ele Desce aqui, gigante Na mão Dá pra pegar na mão Ai, ai, ai Hã, 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 hã Que se eu vou cortar Olha que o cortante Me deram uma chave também Pra ter nos caras É osso, né? Deve cortar muito isso, cara Recebam Me deem vidinhas Rishling Shard É um fragmento O que que eu ia de gravar mesmo? Não sei Mas eu sei que eu queria Espacione Nave Agora o bichão vacilou, né? Cara, eu desafio Lei da gravidade, mano Eu sou muito doido 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 Mafops Mafops Eu tenho que Quantas barras de vida Aquele bicho tem? Ah, tinha duas Beleza Só fazer de novo Que nem retardo Balança Solta Para Ah, tu não ia dar um meteoro em mim? Ah, tá ali Morreu Beijo, me liga Aham Uhum E você precisa de ajuda no futuro? Tô bem Beleza Para derrotar Sharon North Aliados Deveremos colecionar Devemos reunir Agindo Para evitar a penúria Nós discutimos isso antes, Sora A sua marca Do exame de mestre Foi conduzida Na esperança Que você tivesse o poder Para despertá-los Contudo A escuridão Quase te dominou E agora Você precisa De novas habilidades Estão te deixando a desejar Além disso Sharon North Quase conseguiu fazer Como você fosse O seu receptáculo E você quase Perdeu todo o poder Que tinha ganho até então Eu suspeito que você já tenha notado isso, não é? Mas primeiro Você precisa recuperar Toda a força que perdeu Talvez seja tolo Esperar uma recuperação total Mas é absolutamente vital Que você consiga aperfeiçoar Um único poder O poder do despertar O qual falhou de masterizar Durante o seu exame Tem alguém que perdeu Sua força E que a encontrou de novo Um verdadeiro herói Que você deve visitar Talvez ele pode apontá-lo Para a direção certa Entendido Master I'm sorry Você pode contar com a gente Para cuidar do Sora Hum Eu não aceitaria de outra forma Deixo o Sora em suas mãos E não se esqueça Nós vamos manter a aniversão Fica de olho, né? Vai ser muito divertido Não é uma... Não são férias, pessoal? Vamos nessa Conte conosco Como nós devemos chegar lá agora, cara? O que? Eu achei que você sabia Parece que todas as estradas estão fechadas O mestre Enseed não disse Que o Sora deveria confiar no seu coração? Vamos lá, Sora Para que lugar nós vamos? Oh Oh Você pode levar o seu assado? Ah, me dá um tempo Eu estou tentando Essas coisas levam tempo, sabe? Bem, já que nós já Estivemos lá Porque nós não tentamos Pensar dos nossos amigos Como se estivéssemos lá Desculpa Desculpa Não tenho nada O que vocês esperavam? O seu coração deve ser a sua soave guia O que foi isso? O mestre Enseed Disse isso Antes de ele partir Para duas aventuras importantes Sério? Você lembra disso? Bem, talvez eu tenha imaginado Que o meu coração seja O meu guia Eu já sei Ah, é um portão Tudo bem Coliseu Olympus Aqui vamos nós Finalmente a hora tinha chegado Os planetas estavam se alinhando perfeitamente E o plano que Hades havia projetado 18 anos atrás Estava prestes a dar frutos As Moiras previram isso O dia que ele iria controlar o Olimpo E governar todo o cosmos Hades Teve tentativas anteriores Onde Terra, Cloud e Auron Para conseguir sua conquista Mas havia falhado A hora não era certa Mas agora os planetas estavam alinhados E nada poderia dar errado Uma onda de escuridão Se lançou Sobre as Terras Celestiais E um a um Hades libertou os Titãs De suas prisões Alguns deles Eram as mesmas monstruosidades Que Sora e seus amigos Já haviam lutado E vencido Com os Titãs E a sua grande vingança Contra Zeus Revigorada Hades começou Seu ataque ao Olimpo Sem uma festa Recepção Nada Bom Parece que nós erramos o Coliseu Sora Você abriu o portal Ah Foi um pouquinho fora do caminho Desculpa aí Nós vamos encontrá-lo Mas precisamos ir Sobrando na montanha Sim Subir geralmente É a direção certa Vem Não machuca Tentar botar a mão A cabeça nas nuvens Não é? Exatamente Ei Nós estamos indo É galera Agora eu posso explorar Um pouquinho É isso mesmo Keyblade Sai se eu quiser Bater nas coisas Aqui Tá Vou aprendendo Vou aprendendo E vou coletando Ih rapaz Quanto bicho Ó o gordão ali Ó Bem louco Tem uns que voam também Tá Invocar magia Tá Vou ter que usar Invocar magia No meu comando de ação Tá bom Magic Fire Magic Water Ah Mas é Muito maluco Pra pouca porrada Eu nem preciso usar magia Agora cara É só o Donald Que vai gastar tudo Ele fica gastando Todas as poções de mana Também Ele fica apanhando E gastando toda a poção de HP Eu já te conheço Ih rapaz Então toma Ah Nas costas vai então Desgracido Tá bem bonito mesmo o jogo Pelo amor de Deus Muito bonito Na Sibéria Não tem nada disso Receba A única diferença É que eu não tô entendendo Nada da história Mas tá tudo bem É muito complexo Cara Aqui no Hards É tão complexo De entender a história Que o maluco faz vídeo De meia hora Explicando Nossa E aí Nível 2 Chupou Só isso Tá bom Eu posso equipar Os itens que eu encontro Beleza Tá Temos que subir a montanha É isso né Viemos de lá Acho que eu vou ter que tentar Vim por aqui Será que a gente tem Alguma combinação De pulo Pra subir isso aí Ah Mas eu posso subir Caraca Eu sou muito louco Olha Eu sou muito ninja Do Naruto Cara Naruteiro Vamos ver Não era assim Esse moleque Agora ele tá Sinistreiro E as paredes Até brilham O que que teria Naquela lá no fundo Será que eu consigo Subir naquela Eu quero ver se a gente Consegue subir Naquela bem altona Vamos ver Sobe Cheguei Oi Tá Tem uns Tem uns potes Ahá Abre-te Sésamo AP Booms Beleza Quei bônus de AP Cadê seu ADC Saudades ADC Só subir mano Tô me sentindo Kratos No God of War 2 Pro God of War 3 né Subindo no Olimpo E aí depois Usando os Titãs né Epa 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 Será que Eu dobrei na pedra errada Ei Hércules Cadê você Nossa Eu Eu Ea Ea Tudo bem Eu sei que já me preparei Acabei com os heróis E aí, quem poderia estar tentando me incomodar Nessa hora Falando o nome daquele desgraçado Sério? Hades? Ah, são só vocês Só a gente? Mesmo pra vocês isso é frio Não se esqueça, eu posso sempre Aumentar a temperatura Pelo isso, o áudio está aqui onde está o Hercules Por que todo mundo está falando daquele idiota? Ah, você sabe Não importa, não importa, eu estou bem, eu estou bem Porque Mas ele vai sair da minha cola Então nós vamos acabar com você de novo Oh, pode apostar Ei, calma aí, o que é isso? Esparta? Meio que num cronograma Não tenho tempo pra brincar com vocês O cosmos inteiro está esperando por mim, sabe? Pra conquistar ele Ah, pobre Hades Ele acha que ele pode conseguir dessa vez Onde estão meus titãs? Me mostrem o seu poder Mãe não tem tempo pra brincar com eles Mãe não tem tempo Ela se perdeu Não tem tempo Eu sóasser Eu jewelry Eu amo a pintura Ah, eu amo a pintura A brisa do vento. Mandei eles voando. Hum, eu levei eles bem para onde eu deixei. Ah, não se importa. Não importa, não importa. Bom trabalho, rapazes. Então vamos de volta para o bagulho cósmico e tudo mais. Sério? Tá brincando, ai meu Deus. Sério, quando chove molha mesmo. Ok, quem é a nova peste? Ei, ei, isso não é maneira de falar oi. Especialmente para velhos amigos. Ah, perfeito. Agora eu vou ter que falar com vocês dois. Engraçado, não me lembro de vocês fazerem nenhum favor. Então vocês continuam cuidando do Heartless dessa vez. Eu vou voltar para o plano original. Entendido? Então... A saída é por lá. Ah, foi bom ver vocês. Ah, boa caminhada. Nós não estamos aqui por você. Eu tenho meus próprios negócios para resolver. Tudo que eu preciso saber é se tem uma caixa preta por aqui, em algum lugar neste mundo. Hum, caixa preta? Hum... Caixa preta, caixa preta, caixa preta... Peraí. Não me diga que... Vocês estão atrás daquela que Zeus escondeu na Terra? Possivelmente. Se eu fosse... Procurar onde estaria. Onde estaria? Eu acho que isso conta Me tira daqui, me tira daqui Só um segundo Vocês estão aqui, Sora, Donald, Goofy Pateta, né? Vocês realmente caíram Devo dizer, estou impressionado Obrigado Gostei da pegada Sim, obrigado, Hércules Mas, o que está acontecendo? Ah, adivinha Começa com H Ah, eu já entendi tudo Na verdade, nós acabamos encontrando O Hades Nosso caminho para cá Ele disse algo sobre conquistar o cosmos Ah, tudo isso? Ah, legal Que ele mostrou um pouco de tranquilidade Bem, o que quer que ele esteja planejando Eu vou levar ele de volta ao rio Sting Esse é o nosso Hércules Pronto, ponto de salvamento Estamos em Tebas Cidade antiga Da Grécia É Grécia ou é Roma? Acho que é Grécia, né? Sei lá, é tudo a mesma coisa Roma, Grécia Tudo, 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 tudo mais aí Civilizações parecidas Ó, o cara cometeu muitos pecados de história agora, né? E, bom, pessoal Então, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Obrigado novamente aí por ter me emprestado Beleza? O jogo E... Isso aí foi meu vídeo do Kingdom Hearts 3 Eu acho que eu tenho que jogar muito pra entender Mas parece um jogo incrível, tá? Sério Parece incrível Se eu souber Se eu conheci essa história Eu tava muito louco Aqui eu só achei o jogo Legal E bonito Tá bom? Muito obrigado, então Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e... Fui!